Alô, meus amigos! Nossos melhores presentes do nosso programa. Quarta-feira agora, a partir das 19h, aqui no nosso Talk Mejo Especial. Olha quem vai estar. O produtor musical, nosso parceiro, Fael Falado. Ei, Faelzinho! Isso aí, Quaresma. Quarta-feira, viu, gente? Geraldo está convidado às 19h aqui no Talk Mejo, não é não, Qualesma? É lógico, aí é quarta, você não vai perder, né? É quarta-feira agora, às 19h, aqui no nosso canal do YouTube. Transcrição e Legendas Pedro Negri